Amanhã vai todo mundo comentar sobre essa luta. Os telejornais vão intercutir. A mídia em geral também. E vamos lá para o resultado oficial. O Popó tá preocupado agora ali e fazer a festa dele. Imagina a saudade que o Popó não tava nesses momentos aí, hein, Herbert. Imagina só o que não tá passando pela cabeça do Popó nesse momento. Tá comemorando. O Popó tá ali comemorando. Já disseram, tá certo, tá certo, o evento é nosso. O Popó tá ali comemorando. E não tá errado, não. Caio Williamson também tem que comemorar porque aguentar oito rounds aí. Apanhando o Popó e levou perigo, né. Em alguns momentos não chegou a ser aquele perigo. Ah, não vai fazer o local de um Popó não. Mas quando ele tomou os golpes. Aguentou muito. Aguentou muito. Impressionante. A cintura do Williamson. Como ele aguentou a pressão do Popó ali. Quase foi nocauteado no momento. Mas mostrou que vem treinando. Que, como ele falou, né. Vamos lançar os estados pedidos. Desafiar os medos dele. Exato. Vamos lá, então, para o resultado oficial. Tá todo mundo curioso. Segundo o nosso juiz, o nosso árbitro e os juízes e o nosso árbitro internacional. Segundo ele e os juízes. Unanimidade. Emporte. Pela bravura. Aí é a festa, né. O resultado por empate. É para coroar aí essa festa. A gente sabia que era um show, na verdade. Né. A bravura aí do Whindersson Nunes. Aí o carinho do Popó com o Whindersson. O Popó bateu no Whindersson. Todo mundo viu. O Popó não aliviou. Não começou a luta aliviando. Muito ao contrário. O Popó começou a luta. Mostrando quem é que manda ali. Aí que legal. Que gesto legal. O Whindersson ser joelho. O Popó também. E os dois ali mostrando muito carinho e muito respeito. Esse resultado de empate é um resultado... O Popó é emocionado lá. O Popó é emocionado. Esse resultado de empate, na verdade, é... Combinado. É uma comemoração. É um gesto de carinho ali entre os dois atletas, né. Porque é uma luta de exibição, né. Vinha isso na régua. Como a gente falou desde o início. A luta poderia até ter um mockout. Mas como é uma luta de exibição. Uma luta para festejar. Ela, na verdade, ela no final não tem um campeão, né. Um vencedor. Agora vamos ouvir o início dessa popó de dois vencedores. Foi ótimo. As pessoas estão vendo isso aqui como se eu... Se hoje fosse a primeira vez que eu apanho na vida. Não é não. Não é a primeira, não é a última. Eu faço isso aqui por... É para me aparecer. E todo mundo me conhece. Eu faço isso aqui. Porque... De onde eu vim... Eu queria que tivesse um cara que nem eu. Para me levar para um lugar, sabe. Para me botar para um lugar. Para me inspirar, sabe. E esse cara aqui sempre inspirou, mano. E acordar de madrugada para fugir esse cara com meu pai. Hoje que o meu pai está aqui. Conhecer o cara de perto. É uma situação sensacional. Já pensou lutar com um tetracampeão mundial. Sai vivo. E como é que foi aquele momento? Aquele momento que você... Bambiou, você quase tomou o knockout em pé. Como é que você se sentiu, meu querido? E voltou. Eu achei legal descobrir como que é o knockout. Uma coisa nova. Eu já vi de tudo na vida. Já vi de tudo que acontece na vida. E dessa vez agora eu senti uma... Uma mãosada assim. Eu falei, eita. Quase dormi aqui. Bateu o teto preto, Maraimão. Você voltou. Foi rapidinho. O Windows faz blum, 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 blum. Mas acende na mesma hora. É bom demais. Parabéns, senhoras e senhores. Williamson Nunes. Só falava, senhor Acelino Popó. Acelino, não existe lutador aposentado. Antes da sua pergunta, quero presente a esse cara aqui. Tem um artista plástico aqui. Ele se chama Cainan. Ele fez um pra mim, um pra você. Lembra que eu falei que eu quero te dar um presente? Esse cara aqui, essa escritura aqui é de ouro com madeira preciosa. E ele fez pra você, que aqui o PAN é um símbolo da cidade de Camboriú. Obrigado. Vou deixar um pouquinho do meu sangue no PAN, pra eu lembrar o que aconteceu no dia que eu ganhei. Daqui na boca dele. Antes de desafiar, eu preciso falar pra esse cara aqui e pedir a todo mundo um aplauso pro nosso campeão mundial aqui. Entendeu? Ó. Os campeões mundial de fora tem tudo. 10 milhão de seguidores. Eu não entendo porque esse cara não tem um milhão de seguidores. Eu queria que você estivesse assistindo agora. De onde você estiver. Siga o nosso... O nosso... O cara que deu tanto... Tanta alegria pro Brasil de madrugada. Pro meu pai, pra minha mãe. Pra gente que trabalha o dia inteiro. Chega em casa, precisa de uma coisa... Pra se divertir, pra poder dar uma alegria pro cérebro, pra poder no outro dia ter energia pra trabalhar de novo. Palma o parceiro do popó e siga ele nas redes sociais. Tem que respeitar o nosso... Pra trabalhar, porra. Sensacional. Mestre. Que isso, rapaz. Não existe um lutador aposentado, um lutador dá um tempo. Como é que você se sente? Pode ficar sentado enquanto ele fala, que eu também não sabe. Você pode tudo, cara. Como é que você se sente voltando? É uma alegria, né? Fazer o que a gente gosta. Na verdade, eu não aposentei do boxe. Eu me aposento dos índios, mas treinando. Eu venho treinando há dois, três anos. Todos os dias. Mas não focado em uma luta. Não focado em um pensamento. Aí veio esse desafio, que é um desafio bom pro meu esporte, que eu tanto amo. Um esporte que mudou a minha vida. Mudou a vida de muita gente. E eu fico super feliz que o cara que... Humorista. Vem aqui fazer uma coisa que... É um dom. É um talento. Porque o talento ele tem. O dom, ele tem. Só precisa aperfeiçoar mais. Praticar mais. E eu tenho certeza que eu perguntei pra ele. Não, vou fazer mais desafio. Gostei de apoiar. Então, ainda eu sou não, ainda são nones. Batei, batei o milhão. Eu tenho certeza que esse milhão não é culpa de vocês. Não é culpa de popó. Porque é uma era do popó. De 2009 a 2007. Não foi uma era digital. E agora eu comecei a trabalhar minha gente. Eu tenho certeza que eu vou ver em muitas competições. Tem gente aí pra gente desafiar. Porque a gente não para. Lá nos Estados Unidos, galera, o pessoal que tá em casa, tem muito youtuber desafiando. Lutadores de boxe, tem muita gente do MMA, ex-lutador do UFC, ex-campeão do UFC. Por que aqui no Brasil não acontece? Bora fazer uma coisa boa. Um dos melhores da categoria que eu luto se chama José Aldo. José Aldo, vem pra aqui pro meu ringue. Bora fazer essa coisa. Meu Deus, José Aldo. Vamos, porcelino, popó Freitas. Pode desafiar também. O americano lá, o Logan Paul, não quer lutar comigo, não? Aí, Logan Paul. Vai lá, Logan Paul. Vai lá, Logan Paul. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas e sejam muito bem-vindos ao primeiro Fight Music Show. O primeiro de muitos. Já pensou? Ha!